O seu animalzinho de estimação em 1998 também precisa estar bem alimentado e pra isso você pode passar por aqui com toda certeza. Eu tô falando da Cobase, que é um lugar muito grande, com 10 mil itens pra você poder comprar tudo que o seu animalzinho de estimação precisa, principalmente o seu cãozinho, o seu gatinho também. Aliás, eles têm aqui acessórios importados, têm ração pra todos os tipos de animal e têm muita promoção bacana também. Aqui, por exemplo, eles estão com uma promoção ótima, que é toda a linha de rações Frisk e da Nestlé, pra cães e gatos. Então as embalagens vão de meio quilo até três quilos. Então o pacote é assim, ó. Três, você vai levar três pacotes e vai pagar só dois. E tem vários tamanhos pra você aproveitar e já levar pro seu cãozinho, pro seu cachorrinho. Agora a gente faz um tour pra você ter mais ou menos uma ideia do que encontrar aqui. O estoque é grande, tem muita variedade também. Você vai encontrar aqui animais vivos, inclusive. Passarinho, tem peixe, tem hamster. Tem até uma clínica veterinária com banho e tose. E tem mais promoção que eu já vou passar já. Essa que você tá vendo agora. É a ração Dog Criador Cajil, saco com 20 quilos. Eles fazem nesta semana por R$16,40. Este é algum exemplo e eu vou mostrar mais algum pra você também. Vamos fazer um tour pro lado de lá. Olha só a quantidade, pilhas e mais pilhas. 2.500 metros quadrados de loja. E 10 mil itens pra você vir e comprar tudo que o seu animalzinho de estimação precisa. Quer ver um preço legal também? Na ração Royal Canan Selection Croc. Com 20 quilos, custando R$26,50. Estes foram alguns exemplos, mas tem muito mais. Utensílios, tudo que você precisa. Peixinho, já falei que tem. Quer dizer, vale a pena você vir fazer um tour. Que além de tudo, é um lugar muito bonito. Inaugurar essa sessão nesta semana pra você vir e comprar tudo que tem direito. De segunda a sábado, das 8h até as 8h. Na rua Manuel Velasco, número 90. Eles têm, inclusive, um estacionamento bem grande pra 90 carros. Fica na Vila Leopoldina, início da Gastão Vidigal e pertinho do Seas. O telefone é 831-8999. Cobase, vale a pena conhecer.